Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje trago uma notícia incrível. Foi confirmado através do site Resident Evil Database que sim, a Netflix vai produzir uma série da franquia Resident Evil. Até então tudo era rumor, muita gente comentava, mas todos aí focando em especulações, mas dessa vez não, é oficial. O site divulgou que em contato com a assessoria brasileira da Netflix, a produção foi confirmada e de brinde ganhamos a sinopse da parada. Galera, veja só. Abre aspas. A cidade de Clearfield, no estado americano de Maryland, há muito vive sob a sombra de três entidades aparentemente desconexas. A Umbrella Corporation, o já desativado Greenwood Asylum e a capital federal Washington. Agora, 26 anos após a descoberta do T-Virus, o segredo mantido pelo trio começa a vir à tona, com os primeiros sinais da epidemia. Fecha aspas. Pelo pouco que já vimos, pelo pouco que foi contado aqui, fica certo de que não teremos uma história dos games adaptada em live action, mas sim uma história paralela, um spin-off do que a gente conhece dentro da franquia. De certa forma, como muita gente comentou, é uma pena e tal, mas eu ainda tenho fé na Netflix depois que vimos o promissor resultado da primeira temporada de The Witcher, que fez com que muita gente que nunca tinha ouvido falar sobre o bruxão assistisse, curtisse e, claro, reviveu o nome da franquia no mundo inteiro, fazendo com que todos os produtos envolvidos voltassem à tona de forma cavalar. Então, meu, depois disso, eu realmente acredito que podem sim fazer um trabalho incrível, mesmo não se tratando de uma história que a gente já conhece. E cá entre nós, meu, fala real mesmo, é até bacana, porque isso aí vai trazer uma liberdade criativa para os caras gigante, não é mesmo? Eu acho legal. Ainda sonho que o meu Assassin's Creed vá ganhar ainda, graças aos olhos da Netflix, para que possamos ver aí os assassinos pulando para todo lado. Porque, pelo jeito, é a tendência, né, cara? A Netflix vai se dar muito bem se continuar fazendo excelente trabalho, excelente trabalho, né, em cima de games, caras. E nós, né, comunidade gamer, só tem a ganhar. Até mesmo o Corey, de God of War, falou e tal, publicou, que ele gostaria de uma adaptação do game na Netflix. Então, caras, é isso, tá? O vídeo é bem rapidinho, só mesmo para explicar e contar para vocês que é oficial, vai acontecer. Não sei quando começam aí as gravações e tal, mas certamente, né, não vai demorar muito. Teremos uma nova história da franquia Resident Evil para ver, cara, para curtir. Mas e aí, o que você acha? Vai dar bom? Comenta aqui, é muito importante a sua interação, beleza? Galera, rapidinho, então, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, sigam o Leo no Twitter. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho